Olha aí galera, aqui a base da escada já tá toda pronta Tudo aí já preparado pra iniciar a ferragem Aqui a gente fez a pirâmide nos dois primeiros degraus A pirâmide é aquela que fica tipo flutuante Tem um recuo embaixo, olha aí pra vocês verem Já tá tudo pregado, tudo esquadrejado aí, é prontinho Olha aqui, tá vendo? Vou subir aqui, pra vocês verem lá de cima pra baixo Vem chegando aqui no patamar Olha aí o pilarzinho ali, como que ficou Aqui vai ser onde eu vou fazer o engastamento da escada, vai ser em cima dessa cinta aí Olha aí pra vocês verem Que top que tá ficando, hein? Show demais Bem alinhadinho ali, ó Alinhamento na forma, gente, é essencial, viu? Na hora que desformar o concreto fica retinho Olha aí, que bacana Eu já vou dar início na montagem da ferragem aqui agora Topzera demais E aí E aí E aí